Aplausos 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 Um dia me encontro Assim Talvez me encontro Fui ali ao vento Fui tentando Onde isto me vai levar De uma pão doura A ver uma hora Para a vontade parar Só que à frente O bailar do calor Vai-me arrastando para o vazio E com o ar na cara Vou sentir desafios Que nunca ninguém sentiu Talvez Um dia me encontro Assim Talvez me encontro Talvez me encontro Entre as bogradas Do que são E aonde quero chegar O ponto preto Que era E a solidão Do olhar Será que existe em mim Um passo O que pode sonhar E a fúria dividir É mesmo fúria Foi sem mais nem menos Que um dia solou A 125 azul Foi sem mais nem menos Que partiu Sem destino nenhum Foi Com a esperança A ligar Com a importância Aquilo que a vida quer Foi Com a força Acabar por se encontrar Naquilo que ninguém quer Mas Deus Não é bom esquiar Só Deus Tem muitos Que vais dar Em pronto Amém Amém Amém.